E aí O que é que você quer? Babu, babu. Cochupra vai, chupra. Chumale, chumale. Babu, babu, babu. Babu, babu, babu. Babu. Chumale, é na, é na. Vai que chumale. Bapu, babu. Babu, babu, babu. Babu, babu. Ay? Chumale. O que é que há? Caramba, é na. É na França. Babu, babu. Mamãe. ING. Babu, babu. Não, 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 não. 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 Não, não, não.